Eu sou o Fernando Gonçalves da Silva, produtor aqui do Quilombo do Cão Gume, produzir essa mandioca aqui. Queria lançar um desafio. Qual que é a culinária de vocês aí de São Paulo aí? Vocês explicando a culinária de vocês aí, eu posso explicar e vocês vêm para cá para me mostrar a culinária da gente. Eu sou baiana, né? Então na Baiana nós temos os hábitos de comer mandioca só cozida, só cozida. Eu sou hipertensa. Então é só colocar aí na água, descasso, coloco na água e a gente come ela assim, que é o melhor jeito. E a gente manda pra dar.